Ao vivo Esse é o sapatinho do chupim Bugão O que é bugão? O mini bug? É um bugão cor de rosa Vamos ligar, Julia? Anda de pé dela, picharmosa Bugão Ninguém atendendo a gente Se esse não atender, eu me mato Ao vivo Vou me matar Primeiro suicídio no ar Não Alô Alô, quem fala? É 9048 É você que tá vendendo o bug? Espera um pouquinho, deixa eu chamar minha filha Hã? Espera um pouquinho Não é melhor tratar com o senhor Depois eu trato com ela detalhes Esse negócio de tratar com mulher não é bem por aí Ela que tá encarregado De negócio Você é o quê? Eu sou pai dela E ela é o quê, sua? É filha Ah, entendi Ela que tá encarregada de tá vendendo? Uhum Tá, tá Desculpa, o senhor é o quê, dela? Eu sou pai Ela é o quê, sua? É minha filha Sua filha Ah, entendi Ela tá aí fácil? Ela tá aqui de lado já Ah, então você, por favor, você passa pra mim? Tá, um momento Como é o nome do senhor? Meu nome é Hara Hara? Uhum É árabe? Não, eu... Descendei de japonês Ah, você é japonês? Uhum Ah Depois eu quero te perguntar uma coisa antes de falar com ela, tá? Depois de falar com ela Eu vou passar pra ela Tá bom, então Alô? Eu tô interessado nesse bugão, né? É você que tá vendendo esse bug? É minha irmã Mas pode falar comigo, é minha irmã Tua irmã? Isso Boku ou Ataxi? É... Boku Boku Eu quero comprar, então, esse bugão, né? É Ele é cor de rosa? É, pra menina, né? É pra menina? Isso Quanto que você tá vendendo? Cem reais Cem reais? Isso Ah, você é japonesa, né? Uhum É, eu sei algumas coisas de japonês, mas muito pouco, viu? Uhum Eu só sei que jornal é shimbu, né? Uhum Não é? É É, tá vendo como eu sei? E me diz uma coisa Oi É... É cem reais, então? É Ele tá funcionando bem? Olha, ele não é com motor, viu? Não é, não? Não, não Como que ele é? Ah, ele é assim... É pra empurrar a criança, né? Ou se não, quando a criança tiver maiorzinha, ele tem o pedalzinho pra pedalar Ah, então você vai empurrando... É Na ladeira? É Você empurra a criança na ladeira, né? É Fala direita de filhinho e empurra, né? É E aquela ladeira, 90 graus, né? É Muito bem Você é uma japonesa simpática, viu? É Você é uma japonesa muito simpática É Fala, mas você é casada? Não Assim, posso fazer uma pergunta de cunho, pessoal? Japonesa é um povo realmente muito fechado, né? Uhum Mas eu gostaria muito de saber uma coisa Você tem quantos anos? Ah, eu preferia não responder É, japonês tem uma vida tão fechada, né? Uhum Vocês entram lá no bairro da Liberdade e vocês se cercam de tudo, colocam luzes diferentes, né? É Aquela luz vermelha com três bolas Por quê, hein? Ah, depende muito da religião, né? Religião, né? Isso Religião de... você é qual é o seu nome? Eu mando Renata Renata Religião de Renata é qual? A gente é católica mesmo Católica Mas tem muitos que são budistas Budista, né? Isso Muito bem Renata, me diz uma coisa Você gosta de comida japonesa? Gosto Ah, eu adoro, sabia? Hum Quantos anos você tem, Renata? Ah, eu gostaria de não entrar em detalhes Mano, japonês é esperto mesmo, a gente não pega na curva, né? Uhum Ah, e aí você sabe que eu era apaixonado pelo Change Jaspion Ah Você assistia o Change, mano? Aham O Change Jaspion e o Change Pegasus Eu gostava dos dois, eu era apaixonado pelos dois Ah Eu tô querendo comprar, pagar a vista, né? É Tem que ser a vista mesmo Você aceita dólar? O que foi, Renata? Nada É O que que foi? Nada, fala Você aceita dólar ou não? Pode É Teria que ter dinheiro mesmo, né? Certo É Dólar é É o que? Desculpa Não, aí a gente tem que ver quanto dá em dólar, né? Porque eu também tô por fora, tá? Lógico, é naturalmente feita uma conversão, né? Aham Mas você aceita ou não? Ou você acha que eu vou te pagar cem reais e vou te pagar cem dólares? Ah, não Com certeza Não vai enrolar, não Não, não Não vai enrolar brasileiro, não Não Que simpatia que você é, Renata Agora me diz uma coisa, Renata Hum Sabe o que que eu gostaria de falar do fundo do meu coração pra você? Hum Do fundo do meu coração? Hum Jô Narocô Hum É Fala Renata Hum Fala Jô Narocô Ai, não O que que foi, Renata? Nada, vai Você tá sem graça? Um pouco Brincadeira, viu, Renata? Tá Brincadeira, viu? É Eu tô querendo fechar mesmo o negócio com você com esse bugão, né? Hum Como que eu faço pra comprar? Ah, daria pra você passar amanhã cedo? Amanhã cedo? É É, de dia Que aí você daria dar uma olhada, né? Porque a noite já Ah, certo Eu posso só tratar esse negócio com o Arábia? É Eu gosto de É, porque é meu pai É que eu gosto de tratar com o homem Arábia é teu pai, né? É isso, isso Pode ser Posso falar com o Arábia um segundinho, então? Ah, tudo bem Cem reais, né? Aham Tá bom, então Chama ele pra mim, então Obrigado Japonesinha simpática, né? Nossa, de realidade É verdade Cultura Vou tentar pedir a mão dela em passamento Vamos ver se ele libera Eu sempre tive vontade de ter um filhinho mestiço Sempre quis Mas um filhinho mestiço Assim, japonês Neguinho Neguinho japonês É verdade Sempre quis É verdade mesmo Não Não, eu tô falando sério Eu tô falando alguma coisa? Por que que você tá rindo? Também queria agradecer a menina que me trouxe uma boneca A Dudinha É Lurdinha? Não, Dudinha Dudinha? É É uma boneca moreninha, né? É Eu nunca tinha visto Eu já vi a Barbie Já vi a Suzy Mas essa não Será que a Barbie Assim, quem inspirou a Barbie Inspirou ela sendo uma vagabundinha ou não? Acho que sim Acho que sim, né? A Barbie, ela tá na cara, né? Você olha pra cara dela É que nessa piscina que a boneca é toda inocente, né? Peruona, Barbie Não Não, né? Mas é peruona Peruinha Judite que entende da boneca Safadona Cadê esse japonês, hein? Tá procurando Comba Tica 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 Bacatare Alô Oi Oi Nossa, japonês Você me enrolou todo esse tempo Pra não chamar seu pai É que ele acabou de dormir É mesmo? Foi dormir? É isso Renata Oi Eu tô apaixonado por você Desculpa Tchau Tchau Oi Renata Oi Não faz isso com meu coração, Renata Você pode um dia se arrepender e voltar tudo contra você Ó Depois Joga lá em Hiroshima Na casaca Fica chorando Fica chorando Fica chorando Tchau, tchau. Tchau, tchau.